Olha essa ideia incrível para você renovar a pintura do pilão de madeira utilizando a tinta spray da Tecbond, a Super Color Expression. Eu vou deixar a referência do produto aqui na descrição do vídeo. E aí é só aplicar uma demão e já está pronto para decorar a sua casa. Muito lindo, né? Deixa aí o seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo com as amigas. Em breve tem mais passo a passo com dicas maravilhosas utilizando os produtos da Tecbond. Um forte abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!